Oi meninas, tudo bem? Tô sumida, mas hoje eu resolvi aparecer pra fazer um vídeo de uma base pra vocês que eu tô devendo faz o maior tempão eu mostrei lá no meu vídeo de comprinhas essa base aqui da Jordana é uma base livre de óleo Jordana é uma marca americana, tá? deixa eu ver se tem o número da cor, ó essa cor aqui é a 11 e... é isso, ó a basezinha tá aqui a embalagem dela tem 30... 29.6ml e ela não promete muita coisa, não aqui você tira assim a embalagem de rosca e ela tem um pump parece um pump... ah, o pump ai que louca, ela tem uma abertura, parece a abertura da Colorstay da Revlon mas ela também tem uma versão com pump então se você quiser gastar um pouquinho mais e comprar a versão com pump, acho super digno eu não comprei porque eu só queria testar então ficava mais barato e enfim eu vou mostrar a pele pra vocês mais de pertinho ó, vocês podem ver que eu tenho manchinhas acne não reparei na minha escuricelha tá horrorosa mas é isso, ó como de costume eu vou passar em metade do rosto pra vocês verem com os dedos porque eu acho que assim fica melhor ó, tô chacoalhando, tá? porque ela é bem líquida então vou misturar e depois a gente compara e depois eu passo no rosto todo vai ter review lá no blog também da gente como sempre ó, eu fiz um pouquinho só aqui ó, vocês podem ver que a textura dela é bem líquida ó, super líquida então vamos lá acho que eu passei até mais demais né, essa sabafa como ela é líquida, ó gente, ela espalha muito bem ela é muito boa de trabalhar e ela seca até que rápido ó, ela já acho que já secou, já e se vocês verem meu olho ficar vermelho ou lacrimejar é porque o ignorante fez o favor de colocar fogo no lote aqui na frente de casa então é o maior fumaceiro e as luzes aqui na minha frente ainda é pra ajudar, né? é por isso, tá? ó e aí? o que vocês acharam? olha, fumaceiro espero que não esteja atrapalhando o vídeo ui ó, até derretei meu vaso que dó, que dó nossa acho que passou então vamos lá, ó chega bem pertinho pra vocês verem ó e aí? eu classificaria como uma cobertura média de leve a média ela ficou bem certinha no tol da minha pele vocês podem ver que ela oxida, ó deixa eu pegar um pouquinho de base vou passar aqui do lado, ó tá vendo como aqui, ó ela oxidou ficou mais escura não sei se vocês estão conseguindo ver aí então quando vocês forem comprar é interessante que vocês comprem um tomzinho assim que no potinho pareça um pouquinho mais claro porque ela vai oxidar fica um pouquinho mais escura e é isso, ó ela fica sequinha não precisa de pó por cima no toque ela não é tão tão confortável assim dá pra sentir que você tá de base mas não é uma coisa assim absurda de chata tá tranquilo assim e ela fica sequinha no toque também, ó bem gostosinha bem confortável o meu nariz tá coçado e eu vou passar no resto chega de falar um pouco, né? ai, ai, ai base demais um pump, né? ela seria muito bem-vindo é bem de gente ter pego a versão com pump mas como era só pra teste o meu nariz mas como é o meu nariz que.: caça e aí é a água não pode ser e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Ó, já secou. E aí? Tá até escurinha pra mim essa base. Em relação à cobertura, sim, eu gostei bastante. Eu achei ela bem levinha, assim, ela cobre bem. Ela fica sequinha, ponto positivo pra ela. Base que não fica sequinha me incomoda. Se eu tiver que matificar ela com pó, ela me incomoda. Em relação à duração e fixação dela, a duração é ok, tá? Ela, assim, ela não vai aguentar intacto um dia de trabalho. Porque ela não segura a oleosidade da pele. Ela não deixa a pele mais oleosa do que já é. Mas ela também não segura a oleosidade. Então, é uma base legal, assim. Se você tem pele normal ou pele seca, vai ser uma base bem legal pra você. Pra mim, que tenho pele extremamente oleosa. Ela saiu por causa da oleosidade, tá? Mas ela não saiu tudo. Eu fiquei o dia todo com ela. E no final do dia, as olheiras, né? Que é uma parte minha que é essa parte que é bem oleosa. Ela já tinha perdido um pouco da cobertura. E, assim, o nariz, testa, o queixo, né? Mas tava de digno ainda. Não tinha perdido dignidade. Eu achei, assim, bem legal. Era um vestimento bem legal. Eu vou pegar uma algodão limpinha aqui, ó. Ó, tá limpinho. Vou dar uma pressionada bem legal dos dois lados aqui. Ó. A transferência dela é mínima. Ela quase não trouxeram, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó, nessa partinha de cima, ela tá levemente sujindo. Mas ela quase não trouxeram. Ela não perde a cobertura. Olha, a única coisa, assim, que eu não gostei muito dela é que a cobertura dela não é extremamente HD. Você percebe que você tá de base. Se você olhar no espelho, se você olhar a sua pele de pertinho. Depois que a pele tá feita, com os contornos, blush, iluminador, ela fica ok, mas ela não é aquela base extremamente HD. Para comparar bases, que eu já fiz vários reviews aqui pra vocês, não é a melhor base que eu já usei. Não é mesmo. Mas, assim, pelo preço ridículo dela... O preço disso aqui, gente, é ridículo. Sério, é ridículo. Vocês acham que vocês conseguem comprar, sei lá, uns 15 reais no máximo, do máximo? Comparado com o preço de bases bem chulinhas, assim, nacionais, ela é uma boa base. Eu posso comprar ela assim, ó. Eu já usei base da Marquette, ela é melhor. Base da Dylos, ela é melhor. A base HD da IES, que tem muita gente que gosta, a da Jordana é melhor. Ela não ganha de Revlon, ela não ganha de Lancome. Deixa eu ver aqui. Que eu já testei. O que mais que ela não ganha? Acho que só... Eu, inclusive, gostei mais dela. Pasmem. Do que da Estúdio Fix Fluid. Porque a Estúdio Fix Fluid fica com cara de... Ai, gente, tem que matificar. Ela fica peguenta. Essa aqui não fica, ela fica sequinha. Ela, a Estúdio Fix Fluid é mais HD do que essa daqui. Você não percebe essa coberturinha de base, né? Mas como você tem que matificar com pó, ela me irrita. Essa aqui não precisa. E é isso, gente. É uma boa base, é uma boa pedida. Aqui no Brasil, acho que tem que vir pra vender Jordana lá na Liberdade, que mora em São Paulo. Compre, você dá um pulo lá. São coisas muito em conta. A qualidade é bem legal. E, assim, comparado com a qualidade das nacionais, eu nunca testei todas, tá? Nunca testei, por exemplo, a base da Vult. Eu já testei... Ah, eu já testei a da Mirandor também. Ela é bem melhor do que a da Mirandor. Então, vale super a pena. É um investimento legal. E atenção, maquiadores aí de plantão pra quem maquia. Eu até comprei mais uma dessa daqui. Eu comprei porque eu maquio pra fora. E eu comprei a cor mais escura dessa base aqui. Por quê? É legal pra misturar. Se você tem que nem uma base boa pra usar na tua cliente, você não precisa ter trocentas bases iguais pra usar nas suas clientes pra misturar as cores. Eu peguei uma base boa e eu peguei uma escura dessa daqui porque ela é bem líquida. Eu acho que na hora de misturar, como ela não adiciona oleosidade nem nada disso, ela vai ficar bem legal pra misturar, pra dar cor nas outras bases. Então, eu achei bem digna. Se você aí gosta de se bronzear no verão, compra uma mais escura dessa, mistura na tua, que vale super a pena. Bom, meninas, é isso. É o que eu tenho pra mostrar dessa base pra vocês. Eu vou deixar aqui no blog, com as fotos da hora que eu passei, um pouco depois e antes de tirar. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra mim. Se inscreve aqui em cima no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.